Alô comunidade, canta forte o povo de São Carlos E quando desce está se lançando, arrependa a bateria Eu sou a Brisa, que tome o seu coração O cais, que são pistas imortais Eu sou a Estácio de Sá, o povo segura Eu sou a Brisa, que tome o seu coração O cais, que são pistas imortais Eu sou a Estácio de Sá, o povo segura Eu sou a Brisa, que tome o seu coração Vestido de pureza e sentimento Viagem, poesia pra contar O povo de histórias, de lutas e glórias E o rio, a beira-mar Um sopro no meio da confusão A briga dos portugueses aportaram nesse chão Demorando riquezas e trazendo a escravidão Modelizou, ligando raças e pinturas Me transformou em parecia perdoar O que o Rio não é a porta E a nossa se chance a viver na a bonita A caminhão do ar Viva a valor em chá João de Alavá Dias maianas O que o povo engajou E o povo engajou E o povo engajou E a cor em samba A caminhão do ar Viva a valor em chá João de Alavá Dias maianas E o povo então cantou, em seus terreiros, cantou, peçou Carregou toda a melodia, abra a janela do passado Em direção à ferrovia, fui caminhando lado a lado Nessa primeira favela, o tempo mostrou o público A força do povo se torna real Virei o pentaval, os sonhos da nação Na praça, novidade, nas ondas da canção Onde a poemia foi morar Poesia, inspirar o mundo de agravar Eu sou a brisa que toca o seu coração Um gás de sanguistas imortais Eu sou a estácio de sá Um povo seguro pra quem quer sambar Eu sou a brisa que toca o seu coração Um gás de sanguistas imortais Eu sou a estácio de sá Um povo seguro pra quem quer sambar Vestido de pureza e sentimento Que a igreja ia abraçar Um povo de histórias, de lucas e glórias E o rei, a beia mar Sobre o momento da confusão A vida de todos eles apontaram nesse chão Levando riquezas e trazendo a escravidão Poderizou, ligando raças e culturas Me transformou em maresia pelo ar O que o rio ganha fogo E possa se chamar O que o rio ganha A bolita, a caminho do mar E babalorixá, João de Alamá Te as baianas, de serata e valor E o povo então cantou Em seus terreiros, cantor E o samba do bar mil do mar E babalorixá, João de Alamá Te as baianas, de serata e valor E o povo então cantou, em seus terreiros cantou preenção Carrego, carrego toda melodia E com essa vida está na janela do passado Em direção à teoria E caminhando para o lado Nessa primeira favela o tempo mais bom E com a grande igreja que cantou E a famosa famosa se tornou na real Virei um pentaval com os sonhos da nação Na praça, novidade, na sonha da missão Onde a poemia foi curar Poesia, que inspira o lugar Com o meu mar, e fora a vida Eu sou a risa que toca o seu coração Um cais de sambistas imortais Eu sou a Estácio de Sá Um pouco seguro pra quem quer sambar Eu sou a risa que toca o seu coração Um cais de sambistas imortais Eu sou a Estácio de Sá Um pouco seguro pra quem quer sambar Salve a Estácio de Sá Um pouco seguro pra quem quer saber o seu coração Eu sou a estácio de Sá Um pouco seguro pra quem quer saber o seu coração Eu sou a estácio de Sá